Toyota Quality, trazendo pra você o carro dos seus sonhos com o preço que você deseja. Dê só uma olhadinha. SW4, 5 lugares, diesel 2013. De R$ 133,900 por R$ 132,900. Quer o endereço? Então anota. Avenida Anielo Prats, 350 Jardim Santa Francisca, Guarulhos. Então você não pode perder. É Toyota Quality.